Concorra a 2 bilhões e meio em prêmios em dinheiro. Bom gente, agora, voltando do comercial, vamos com perguntas para o Dr. Paulo Igor Howen, ele que é o sócio todo ao gosto, né, e que atende nessa clínica linda, maravilhosa, que é o Oftavida Hospital, Hospital Oftalmológico. A pergunta que veio pra ti, mas antes, tudo bem? Tudo ótimo, tudo perfeito e contigo? Tudo certo. Como que está a clínica nova, como é que estão os atendimentos, tudo certo? Pois é, estamos aí, já até noitinha aí, né, mas a gente está trabalhando bastante, graças a Deus. Isso é bom, né? E é muito importante também as pessoas saberem que nós temos um especialista em doenças da retina e também catarata na cidade de Moarama, no Paraná. Muitas pessoas perguntam, mas aonde que esse médico atende, né? Porque gostam muito das explicações do médico, a desenvoltura do médico. Eles querem saber aonde que é esse médico. Daí a gente explica, né? Fica no Paraná, na cidade de Moarama, no município de Moarama. Então, precisou? É só entrar em contato, nos contatos, que está aí no rodapé do vídeo, com a clínica. Vamos lá com a primeira pergunta, então, pra ti, doutor. Aqui tem perguntas repetitivas, então, vamos fazer uma que você já responde, mas outras. Perfeito. Doutor Paulo, eu tenho 59 anos, sou de Sete Lagoas, Minas Gerais. Um abraço pra todos vocês, que Deus abençoe. Aliás, nós estamos no Brasil e estamos fora dele também. Estamos em outros países. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Retinose pigmentar. Eu descobri a doença, doutor Paulo, depois dos meus 30 anos. Antes disso, convivia com a miopia de mais ou menos 18 graus. O que tem de novo no mercado? O que fazer, né? Tudo bem, de novo. Bom, agradeço os comentários aí sobre o nosso hospital oftalmológico. Só vou, já que você entrou no assunto. Realmente, a oftalmologia, a retina, tudo isso exige, além de conhecimento científico, muita tecnologia. Verdade. E hoje, em Morana, nós temos tudo isso. Graças a Deus. Nós recebemos muitos pacientes que passaram até com outros colegas na cidade e que são encaminhados para outras cidades para realizar tratamento de retina. Então, tudo que é feito no mundo, a gente faz aqui em Morana. Com um nível científico, um nível técnico muito alto. Não só a parte tecnológica está no topo, mas a nossa parte de mão, de cirurgia, a nossa parte científica está muito apurada. Então, não tem motivos para a população sair de Morana para realizar algum tipo de procedimento nessa área. Verdade. Verdade. Retinose pigmentar, uma doença de herança genética, muito conhecida pela gente. Uma doença muito séria, uma doença que tira pacientes na idade produtiva, pacientes jovens, tira do mercado de trabalho. Pessoas jovens são cometidas. Jovens. Ela é uma doença genética, o paciente já herda ela. Só que nos primeiros anos de vida ela não te incomoda. Ela é uma doença que vai aparecer a partir da primeira e segunda década de vida. Começa com uma estranha sensação de cegueira, de embaçamento visual à noite. E uma doença que acomete o campo de visão das pessoas, começa tirando a visão de fora para dentro. Então, nos estágios iniciais, é essa questão da visão periférica que fica ruim e pior à noite. Ela acomete no início os bastonetes, por isso essa característica de ter a perda de visão mais à noite. E, posteriormente, com o avançar da doença, a visão central, e aí já acomete mais os cones, que são células responsáveis pela nossa visão no claro. Então, essa paciente, ela tem razão de estar muito aflita, é uma doença que nos preocupa muito. É uma doença que, através de estudos, ao longo do tempo, se achou que tratar com isso era bom, com reposição de vitamina A, seria bom para retardar a doença, mas como ela tem uma origem genética, nossa esperança de tratamento disso está na terapia gênica, na terapia com células-tronco, mas nada disso ainda é um cenário palpável que a gente indique para os nossos pacientes. Isso ainda é estudo, grupos de estudos em diversas universidades, Brasil, exterior, mas ainda não há nada concreto, infelizmente. Essa doença, ela citou a característica da alta miopia, então pode fazer parte do quadro, não é que a retinose cria a miopia, mas ela faz parte desse quadro. Assim como uma catarata, às vezes, bem precoce, o indivíduo já tem uma catarata, e você vai ver, poxa, mas por que uma catarata tão precoce? E aí você avalia melhor e acha toda essa alteração na retina. E que em fases iniciais, o médico que ele não é, aquele médico especialista em retina, pode passar desapercebido isso. E não vê o problema. Entendi. Então, e às vezes com um exame mais técnico, mais específico, aí você consegue detectar esse problema. Mas, a gente fica muito triste, porém, ela está com 30 e tantos anos, tem muito tempo de vida pelas frentes. Ela está com 59, mas a miopia, ela teve na idade de 30 anos. Ah, vezes, é. Então, assim, tem gente aí, cientistas, né, tentando, e a gente sempre está de olho nisso tudo, porém, nada de concreto na retinose pigmentar ainda. Doutor Paulo, sempre nós falamos, nós tomamos vitaminas para nos fortalecer, para que nós possamos ter qualidade de vida. Não tem nenhuma vitamina que fortaleça nossos olhos também? E possa, né, umas gotinhas para deixar a gente melhor? Essa é uma pergunta muito frequente dentro do consultório, né? Quem não gostaria, né? Poxa, não estou enxergando bem, vou tomar um negocinho aqui para ficar melhor. Você sabe que isso foi, recentemente, né, foram fechados vários laboratórios, e aí com falsas promessas de vitaminas para doenças oculares, né? Doenças que, como eu disse, deixam para os cientistas, né, para os médicos fazerem esse tipo de avaliação, de diagnóstico, de tratamento, mas não, isso cai aí na mídia, ah, tome isso, tome aquilo, com interesses financeiros, né? A única doença, a única doença ocular que está relacionada com o uso de vitaminas, tá? É a degeneração macular relacionada à idade. Que determinadas vitaminas e antioxidantes são indicados porque retardam o avanço da doença. E nem é para você curar a doença, tá? É para você tentar retardar o avanço da doença. Então, isso não tem milagre, né? Algumas outras alterações oculares são causadas por deficiência de algumas vitaminas específicas, daí sim, né? Mas agora, meu olho está fraco, após os 40 anos, geralmente as pessoas precisam de um óculos para perto, certo? É a presbiopia. E quanto mais idade, maior esse grauzinho para... E a gente encontra propagandas de pessoas dizendo que tem vitamina. E exercícios do olho para isso. A internet, às vezes, tem que tomar muito cuidado. Exato, isso não existe. Mas, como essas situações específicas que eu te falei, a gente prescreve, sim. Então, para certas situações, tem. Maria, eu tenho tração vitreo retina macular. O tratamento é só cirúrgico, doutor Paulo? Perfeito. Essa é uma alteração, é uma doença ocular que ninguém quase ouviu falar, certo? A não ser que quem tenha. O nome dessa doença, certinho, se chama-se síndrome da tração vitreo macular. Então, é uma doença da interface entre o vitreo e a retina. A mácula é o centro da retina. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês. Não sei se consegue pegar aqui para a gente te mostrar. O vitreo é essa substância gelatinosa aqui. Sim. É um gel formado por proteínas, água, colágeno. E a retina é esse tecido laranja. Muito importante. Tem o trabalho de captar a luz e informar o nosso cérebro do que a gente está enxergando. Essa retina, essa separação entre o vitreo e a retina aqui no centro, é uma fonte de alterações visuais muito frequente. Alguns pacientes têm a doença, a alteração da visão por um problema aqui. E esse, existe um exame específico para você estudar a interface do vitreo com a mácula, com a retina. Que se chama tomografia de coerência óptica. A gente fala sempre a sigla OCT. O OCT tem por característica essa avaliação. Então, imagine, enquanto você não tinha OCT, que é uma ferramenta aí de uns 30 anos, mas você tinha muitos pacientes que você não sabia porque ele não estava enxergando. Você não tinha como avaliar isso. E a síndrome da tração vitreo macular, fonte da pergunta, eu tenho um exemplo aqui. Se dá aqui. Consegue ver? Aqui nós temos uma imagem de um OCT normal, onde você consegue ver essa linha aqui, em contato com a mácula. A mácula é essa área que faz a depressão aqui. Isso é completamente normal. Normal. Em algumas pessoas, o vítreo resolve puxar a retina, devido a uma adesão muito forte aqui na mácula. Olha só, isso é uma tração. O vítreo está puxando a retina. Olha a retina aqui, tracionada. Você tem que cortar aqui e aqui. Você tem que fazer uma vitrectomia. Você tem que tirar esse gel forte. E com muito cuidado, trabalhar nessa adesão aqui. Então, é uma cirurgia frequente. A gente faz esse tipo de cirurgia. Então, a pergunta foi se é sempre cirúrgico. Existem quando você tem o grau 1, o grau leve da doença. E aí eu posso mostrar aqui. Nesse caso, você não precisa operar. Você pode esperar. Você pode acompanhar esse paciente. Não é uma situação de emergência. Por que acompanhar? Porque existe a possibilidade do vítreo se soltar sozinho. Baseado em estudos, 60% dos pacientes com esse grau de tração aqui, eles podem melhorar espontaneamente. Então, se eu vejo um paciente com esse caso desse OCT aqui, eu falo para o paciente. Você pode fazer a cirurgia, mas nós temos 60% de chance de melhorar. Então, vamos acompanhar. Se houver a evolução, cirúrgico. Isso é cirúrgico. Isso já faria cirurgia. Acontece muito isso, doutor? Acontece bastante. E é sempre uma... Podemos falar que é comum? Olha, é relativamente comum. Eu acabo vendo isso, claro, porque acabo... Porque você é cirurgião também. Sendo pacientes encaminhados, né? Mas não é difícil da gente encontrar pacientes com esse problema. E às vezes o paciente, você imagina, ele não chega aqui dizendo que tem síndrome da tração vítreo macular. Muitas vezes ele vem dizendo, doutor, eu preciso trocar meu óculos, eu estou enxergando mal do olho direito. É sério? E aí você vai examiná-lo. O óculos não resolve. Aí você olha, ele não tem catarata. Poxa, mas de onde que está vindo isso? Aí você olha a retina, você vê... A gente vê algumas alterações que nos orientam, mas aí você vai lá, ó. Preciso fazer o OCT. Aí você faz o OCT e tem alteração. É como se pensasse a pupírica. Exatamente. A retina. A retina. E essa retina... O nome, ele é auto-explicativo, né? Porque ele já diz, síndrome da tração do vítreo na mácula. Vítrio macular. Eu, sinceramente, admiro muito vocês, cirurgiões, né? Na área da oftalmologia, porque vocês, tanto o senhor como o doutor Augusto, vocês são cirurgiões de uma parte tão delicada. A cirurgia, como um todo, né, na medicina, ela é algo, assim, apaixonante e a gente fica, né? Mas antes disso, que ser cirurgião, né, a parte mais linda que a gente tem é o olho. É o olho, é. É um colorido muito lindo. É. O olho, assim, exige muito do cirurgião, né? Porque são espaços muito pequenos, é tudo mini, né? São a retina mesmo. Essa área aqui da retina, você imagina, você acha que esse espaço aqui, ó, né? Isso aqui mede. A retina tem uma espessura de 200 micrômetros de espessura. Você pega um milímetro, da régua um milímetro, você corta em dez, e você pega duas partezinhas, aí, ali é a sua retina. Então, a tecnologia tem que estar envolvida e a mão tem que estar firme também. E o olho do médico também. É, exatamente. Tem que estar chegando muito bem, né? Então, isso faz parte. Doutor, eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado e para o pessoal de casa. Doutor Paulo, ele atende aqui no Aftavita, eles são sócios. Ele, doutor Augusto, Legnani e Neto, os dois são oftalmologistas, são cirurgiões também, tá? Tanto o doutor Paulo quanto o doutor Augusto. Dois especialistas. Hoje, uma clínica muito bem montada, uma clínica de ponta, para atender vocês de Umarama e toda a região. Se você se sentir assim, eu gostei da entrevista do doutor Paulo, gostei da entrevista do doutor Augusto, e gostaria de vir para a cidade de Umarama, fazer uma consulta com eles, e depois da consulta, fazer uma cirurgia, pode se sentir seguro. Porque aqui nós temos um hospital oftalmológico de ponta. Eu te garanto, porque eu já fiz. E o doutor Aldo Pesarini, né? Cardiologista, cirurgião cardíaco, que foi que estreou o centro cirúrgico do Aftavita. Foi muito bom, um abraço aí, doutor, meu grande amigo, já de longa data. Isso é muito bom. Primeiro que estreou o centro cirúrgico foi o médico. Pense nisso, gente. É sério mesmo, e é de ponta. Não precisa sair da cidade de Umarama para ir para grandes centros, né? Em busca de um especialista de retina, como nós temos aqui hoje. Porque eu falo que Umarama hoje é o centro já de saúde. É um centro de saúde maravilhoso. Tem tudo o que você precisa. Combinado? Doutor, muito obrigada. Que é isso. Quem agradece sou eu. Quem agradece é o Aftavita, pela presença de vocês. Até qualquer momento. Obrigado. Eu vou ficando por aqui com o doutor Paulo, e doutor Paulo Igor Howey, ele é especialista em doenças da retina e também catarata. A qualquer momento eu volto com ele ou com o doutor Augusto. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês, que temos entrevistado bem bacana. Abra uma poupança. Poupe, poupe a festa. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicred. Traga a sua poupança para o Sicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.